Ontem também teve jogo do Tigre pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, competição que é realizada só com atletas com até 23 anos. Mesmo jogando em casa, o Cristina ficou no empate em 2x2 com o Cuiabá num duelo válido pela sexta rodada. Os gols carvoeiros foram marcados por Eric Popó e um foi contra. Com o resultado, o Tigre chegou aos 7 pontos na quinta posição do Grupo B. A competição conta com a participação de 16 times divididos em dois grupos de oito. Os quatro melhores avançam. Na última rodada, o Cristina encara o líder bragantino em Bragança Paulista.